Danilo! O que? Empurra! Não! Tu puxa ela pra trás Dá um toquinho na maçaneta Agora dá uma empurradinha Tá, vi Conseguiu? Não Caralho Danilo, a porta emperrou contigo Emperrou, eu tô vendo a tua máquina Peraí, peraí, fica calmo Peraí que eu vou tentar Peraí, sai de trás Vai, faz o que eu te falei de novo Um toquinho pra trás Conseguiu? Pegou aqui embaixo? Pegou? Peraí que agora vai Peraí, sai de trás Sai, meu Tchau 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 Tchau